Agora são apenas oito escolas na segunda fase da Gincana Cultural Band e quem ganhar já é semifinalista da competição. Os representantes do Colégio Dom Pedro II e Marco Antônio Vilaça I contam como foi a preparação e estão confiantes. Foi bem tranquilo, a gente continuou com o método que a gente adotou da primeira fase e a gente está... não estamos nervosos, a gente está meio confiante com relação à nossa vitória e é isso. A gente além de estar reforçando o conteúdo, de estudar conhecimentos gerais, a gente também resolveu aprimorar a nossa agilidade, já que a gente percebeu um problema de performance na nossa agilidade na primeira fase. E o nosso objetivo é vir aqui totalmente mais ágil e com mais conhecimentos, justamente para passar para o descendo. Será exibido nesta sexta-feira, a partir de 11 horas, o segundo confronto da segunda fase da Gincana Cultural da Band e dessa vez a disputa será entre a escola Marco Antônio Vilaça e o Colégio Amazonense Dom Pedro II. A expectativa é de que seja um grande confronto. A vontade de vencer é tão grande que as entregas dos itens do desafio foi maior que a meta estipulada para as escolas. Trouxe todos os absorventes, passamos até da quantidade que pediram, a gente se doou bastante à causa, várias meninas do KDP gostaram da ação, soube do real significado por trás dela, isso facilitou bastante, a gente se solidarizou bastante com a causa. Bem, nós conseguimos cumprir a tarefa, trouxemos além do que nos foi pedido e a escola acha muito interessante a iniciativa, haja vista que nós sabemos que existe uma demanda de carência muito grande, principalmente nas escolas mais periféricas, onde realmente algumas alunas deixam de ir à escola devido à falta desses kits de higiene básico. Quem será o segundo semifinalista da Gincana Cultural da Band? Não perca o programa de amanhã!